Foi no escritório de uma indústria têxtil que ela começou a trabalhar muito cedo. Lá passou por diversos setores até ser estilista. Fez a graduação em moda e se aperfeiçoou em modelagem. E foi encontrar seu propósito como criadora. Percebeu que poderia ser feliz criando para deixar outras pessoas felizes. Abriu um ateliê em casa, depois surgiu a necessidade de abrir seu próprio espaço. Produziu camisas e mais tarde vestidos de festa e de noiva. Sempre gostou de projetos exclusivos e de fazer parte da história do outro. Começou a dar aulas de costura e modelagem. O ateliê e a escola evoluíram para o Fashion Lab, uma espécie de co-working. Uma incubadora de novos negócios em moda, design e criatividade. Seu propósito é empreender mais e ajudar outras pessoas a desenvolver suas habilidades. Eu converso hoje com Simone Passarim. O Mulher em Foco está começando. Ela é apaixonada por moda, inovação e pessoas. É a mente criativa com uma combinação de conhecimento e o prazer em trocar ideias que está por trás da nossa convidada de hoje, que vamos conversar diretamente com ela de Blumenau. Seja bem-vinda, Simone. Tudo bem? Oi, tudo bem, Isabela? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Que bom. Simone, muita gente não sabe ainda o que é o co-working, muito menos o que é o Fashion Lab. Se tivesse que falar em poucas palavras o que é o co-working de moda, como você definiria? Bem, vamos começar pela ideia do co-working, que o co-working é um espaço de trabalho compartilhado, que inclusive durante a pandemia ele acabou ganhando ainda mais visibilidade. E o Fashion Lab, no caso, ele é um co-working, só que específico para o segmento de moda. Basicamente seria isso. Então, ao invés de apenas escritório compartilhado, a gente tem um ateliê compartilhado, tem sala de provas, estudo de um fotográfico, coisas que as pessoas que trabalham com o segmento de moda precisam, diferente de um escritório tradicional. Então, profissionais independentes no mesmo espaço, trocando experiências. Dá para dizer também que é isso, né? E fica muito mais funcional, né, Simone? As pessoas se encontram, trocam ideias, aprendem e conseguem desenvolver esse trabalho em um ambiente muito agradável. Você começou a trabalhar muito cedo em indústria têxtil e foi se encantando pela moda. O que fez você sair da indústria têxtil e começar a ter coragem de começar a fazer as próprias criações? Foi muito uma vontade de fazer diferente, né? Porque, querendo ou não, quando tu entra na indústria têxtil, tu tem um segmento, tipo, tu não é seu chefe, tu trabalha para uma empresa. Eu trabalhei desde private label, até com marca própria, mas dentro da indústria. E eu achava um pouco uma assustante, assim. Eu queria mais, eu queria poder ter mais liberdade criativa, fazer as coisas que eu realmente acreditava. Eu também não acreditava muito naquele modelo em série de produzir massivamente, sem conhecer meu cliente, sem saber para quem exatamente eu estava produzindo. Produzir só por produzir, em quantidade muito excessiva. E, assim, a indústria têxtil, para quem já trabalhou na área, ela é bem puxada, assim. É bem desgastante. E eu estava um pouco saturada desse mercado e queria fazer as coisas do meu jeito, assim. Tipo, fazer coisas que eu acreditava, que faziam mais sentido e que tinham mais propósito para mim. E daí foi onde eu decidi, assim, ir para esse mundo do empreendedorismo, assim. Já tinha a mosquinha ali da empreendedora, né? Coragem de criar o seu próprio negócio, com tantas dificuldades que a gente tem nesse país. E ali você, primeiramente, fez uma fábrica, uma pequena produção de camisas, né? E depois foi seguindo para o setor de festas. Foi assim mesmo, essa evolução, até abrir o próprio ateliê e começar mais essa ideia de produzir para pessoas e deixar pessoas felizes, né? Oi, Biria. Foi... Na verdade, eu comecei, assim... Eu sempre falo que a gente tem que começar onde a gente está, com aquilo que a gente tem e do jeito que a gente pode. Então, tipo, o que eu tinha na época era um quarto de hóspedes dentro da minha casa, que estava, tipo, sobrando. Aí a gente já tinha, né? Sempre teve, assim, máquinas de costura em casa, mesmo para a minha mãe fazer bainha, costurar uma peça que estragou, alguma coisa assim, né? Então, eu cresci, assim, sempre com máquinas de costura em casa. Então, eu comecei ali, transformei o quarto de hóspedes em um mini ateliê e comecei a produzir ali. E o meu primeiro investimento, eu gosto de falar, é que eu comecei com cem reais, né? Que eu comprei insumos para começar a produzir as primeiras camisas e daí vendi. E assim foi evoluindo, sabe? E é legal que a marca de camisas, ela deu super certo, assim, foi muito bacana e estava crescendo numa escala legal. Só que daí eu percebi que para eu conseguir atingir mais gente, ter mais volume, aumentar a rentabilidade, eu ia ter que voltar para o ciclo da indústria, que era de onde eu tinha fugido, assim, eu pensei. E daí foi onde eu decidi, assim, fechar a marca de camisa e pensar em outra coisa, assim, porque eu não queria voltar para aquele ciclo produtivo. E daí foi onde eu me encontrei um pouco, por acaso, na verdade, acabei indo para a linha de festas, assim, porque alguém chegou e me pediu para fazer, ah, faz um vestido de noiva para mim. E no momento foi super desafiador, né? Mas eu curto, assim, um desafio. Falei, olha, o máximo que pode acontecer é dar errado e tu tem que alugar um. Mas eu falei, ah, vamos embora, né? Vamos encarar, vamos fazer. E daí assim foi, tipo, eu comecei a fazer, curtir, né? Porque o processo, né, de produzir vestido de noiva e festa é um sonho de alguém que tu está produzindo, né? Não é apenas uma roupa, né? Eu sempre falo que eu participo dos momentos mais felizes, né, da vida das mulheres. Então, tem esse contato, né, com o cliente, de você conversar, entender o sonho, a personalidade da pessoa e conseguir traduzir isso numa roupa que ela vai vestir em um dos dias mais importantes da vida dela, assim. E isso é o que eu faço ainda até hoje, eu ainda tenho o ateliê Passarim, que funciona também dentro do Fashion Lab, né? Eu comecei com o ateliê, depois abri o Fashion Lab e o Fashion Lab acabou ficando maior que o ateliê. O ateliê hoje está dentro do Lab também. Simone, se tivesse que dar um conceito para a palavra moda, qual você daria? E esse conceito da palavra moda é importante, né? Não é só colocar uma roupa. Assim como existe a ideia também do alimento, que não é só matar a fome. Tem muita coisa por trás. O que você diria? O que é moda? Então, aqui no Lab a gente tem um mantra que eu sempre falo, né? A gente escreve também, discutiu bastante a respeito disso, que é de que moda não é roupa. Sabendo que moda não é, já é mais fácil, mas moda não é roupa. Moda é sobre pessoas e sobre o impacto que elas causam no mundo, né? Porque a moda, na verdade, ela reflete o momento, o contexto histórico, cultural, econômico, de um determinado período de tempo, né? Tipo, quando tu vai estudar moda, tu estuda, né? Um determinado período de tempo, mas tu consegue, às vezes, através da roupa, do cabelo, do jeito das pessoas, saber de que época tu estava falando e já linkar com algum acontecimento histórico, o que aconteceu naquela época, né? Então, moda, ela reflete o espírito do tempo, né? Então, e dentro disso, né? Eu sempre falo que a gente tem que expandir mais a nossa ideia, né? Porque tudo aquilo que a gente escolhe, as coisas que fazem parte do nosso ambiente, até às vezes, como tu falou, né? Da alimentação, até isso, a moda acaba influenciando, né? Porque a gente até fala das dietas da moda, o que agora está na moda, fazer isso. É porque a moda, ela vai falando a respeito do comportamento das pessoas, né? Que refletem aquilo que as pessoas estão desejando, buscando, né? Então, entender de moda é entender também de pessoas, né? Saber quais são os anseios da alma de cada pessoa, e a gente acaba refletindo através das nossas atitudes, da roupa, do comportamento, daquilo que a gente escolhe, da decoração para a nossa casa, tipo, tudo está muito conectado, né? Um reflexo da personalidade da pessoa, né? Muitas vezes a gente percebe à primeira vista, que é o que acontece quando nós olhamos alguém, a gente, existe um preconceito, mas também muitas vezes a gente consegue entender um pouco da personalidade da pessoa e do espírito que ela tem. Falando em Fashion Lab, o que precisa ter dentro do co-working de moda, do Fashion Lab? Fisicamente, a estrutura física desse espaço. Então, como um co-working tradicional, ele também tem a parte de escritório, mas o que é mais importante é a parte do ateliê compartilhado, porque tem muita gente que quer começar a empreender com moda, mas às vezes vai botar na ponta do lápis e, tipo, é muito caro tu comprar, montar toda uma estrutura, comprar todas as máquinas, aparelhos, insumos, né? Tipo, tudo que tu vai precisar para montar o teu ateliê, e às vezes depois tu descobre que não é isso que tu quer, ou que tu quer por um outro caminho, ou que tu pode, sabe? Então, a ideia é ter esse espaço para que as pessoas possam testar as suas ideias de negócio, possam prototipar o seu sonho para ver se é isso mesmo, qual caminho vai seguir, ou às vezes viabilizar o começo de uma marca, né? O começo de um sono. Então, essa que eu acho que é a parte física mais interessante, mas além do físico, tem a parte da rede, né? Como tu até falou ali no começo, né? Do apoio, né? De tu ter pessoas com quem tu pode conversar, trocar experiências, né? Alguém que já trilhou esse caminho, ou alguns que estão trilhando também, e ter essa troca, né? Eu acho que é o mais valioso, inclusive, hoje, né? Nos dias atuais, assim, é a informação, o acesso, né? Então, é isso que a gente também tenta trazer e proporcionar para as pessoas com a ideia do Fashion Lab, né? Tipo, ter o acesso à rede também, né? Isso, não precisa começar com tanta estrutura, um novo negócio, que talvez nem siga adiante, né? Não precisa alugar um espaço físico sozinho, mas eu vou convidar agora você para assistir uma matéria sobre como funciona esse espaço físico, o Fashion Lab. Vamos lá? Por aqui, a criatividade anda solta, e há também muito aprendizado e troca de experiências entre as pessoas que frequentam o lugar. O Fashion Lab é o primeiro espaço de co-working de moda de Santa Catarina, e o terceiro do Brasil. A ideia por aqui é ser uma plataforma colaborativa para novos negócios de moda, e tem dado muito certo. Eu conheci o Fashion Lab em 2017, onde eu construí a minha marca através de uma mentoria, e desde então eu tenho essa relação muito forte com o Fashion Lab, porque é onde eu consigo trocar experiências com outras empreendedoras, e nós organizamos eventos para divulgação das marcas, criamos projetos juntas, então é muito importante para fortalecer o empreendedorismo nosso, assim, dentro da área de moda, e eu continuo ainda visitando o espaço, continuo com essa relação com as outras empreendedoras. Kátia Regina escolheu a Fashion Lab como local de trabalho diário. Ela usa toda a infraestrutura do espaço para criar e desenvolver suas peças em alfaiataria feminina e também expandir a sua marca. Eu desenvolvo, eu faço as peças, faço os protótipos, às vezes eu chamo até as minhas amigas ali para a gente testar, ver como é que fica. Eu atendo as pessoas aqui, a área de roupas fica aqui. E trabalhar aqui nesse espaço é maravilhoso, a gente tem um apoio muito grande de outras marcas também, a gente se ajuda, a gente divulga uma outra, a gente se apoia, é uma rede incrível que a gente tem aqui na parte de moda. A Nashara Filiponi tem uma história um pouco diferente com a Fashion Lab. Ela não é do ramo da moda, mas foi no Quorking que encontrou suporte e parcerias para criar não uma marca, mas sim um instituto. Dentro do Fashion Lab tinha uma mentoria para empreendedores e eu fiz o curso e nesse curso eu quis homenagear uma amiga minha que foi vítima de feminicídio e ajudar outras mulheres. Então nasceu o Instituto Bia Varros. Nós ajudamos mulheres a se empoderar, a gente quer que elas tenham autonomia, que elas tenham independência financeira. Então nosso objetivo é ensinar elas, capacitar elas a ter uma profissão, a ver em que área elas gostariam de estar atuando e incentivar elas a seguirem em frente. Aqui no Fashion Lab as mulheres elas trabalham muito com moda e sempre tem as sobras dos materiais. Elas doam essas sobras para a gente e a gente transforma em produtos para venda e esses produtos, a venda retorna diretamente para as mulheres, que são elas inclusive que produzem. Esse aqui é um exemplo, é um coração. Essa renda é doada pela Inverse Intimates, da Grace Simas. É um projeto desenvolvido por ela, inclusive. E o coração significou muito para a gente, porque ele significa amor. Então abraçou realmente a causa que a gente está apoiando. Já são cinco anos de Fashion Lab em Blumenau. Atualmente, o Quorking funciona no prédio da Ampe, entidade que representa microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Para a gente fez todo sentido conversar com a Simone, Simone Passarim, que ela é fundadora do Fashion Lab e trazer esse espaço para dentro da Ampe, porque aqui eles conseguem ter essa questão do desenvolvimento empreendedor. Aqui dentro eles conseguem mentoria, eles conseguem capacitação, enfim. Fazia todo sentido a gente estar junto nesse projeto. Então foi onde surgiu o convite, eles aceitaram. A gente iniciou ali um namoro de um tempo e deu certo. E eles estão aqui conosco para fortalecer tanto o núcleo de moda, quanto toda essa comunidade que envolve esse núcleo de moda, que ela é bem extensa e a gente está aqui para isso, para poder proporcionar esse desenvolvimento a eles. Simone, depois dessa matéria, onde mostrou o pessoal conhecendo um pouquinho de cada etapa da sua produção e do seu sonho, eu tenho uma pergunta aqui para você, para encerrar esse bloco. Dizem que nada se cria e tudo se copia. Você concorda com essa frase? Uau! Essa pergunta é difícil de responder. Eu concordo em partes, eu acho. Porque, de fato, é muito difícil criar alguma coisa que seja 100% nova, a não ser... Mas eu acredito muito em a gente estudar, entender as coisas que já aconteceram e não necessariamente copiar, mas você conseguir mesclar coisas e criar outras coisas. Aliás, esse é o meu conceito de criatividade, você pegar ideias que aparentemente não se conectam e conectar essas ideias para criar uma coisa nova. Então, eu acho que a gente aprende muito através daquilo que já foi feito. Isso. E essa troca de experiências também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a estilista e empreendedora Simone Passarim. Estamos conversando sobre o Fashion Lab, um espaço de co-working onde as pessoas que trabalham ali compartilham moda. Quando se fala em moda, Simone, as pessoas imaginam também que é só criar uma roupa para aquele momento. Mas ali tem várias pessoas que compartilham várias estruturas do segmento, né? Existem cursos, mentorias... Que tipo de troca vocês têm nesse ambiente compartilhado? Então, eu sempre falo que o Lab é um organismo vivo, né? Ele nasceu para ser um espaço compartilhado, mas depois as pessoas foram chegando e a gente foi percebendo necessidades diferentes, né? Porque cada empreendedor tem um background, né? Vem de uma história, a gente percebeu que eles tinham necessidade diferente. Então, foi onde a gente começou a implantar. Então, hoje a gente tem curso de modelagem, de corte, costura, né? Desde para quem não sabe nada ou para quem já sabe alguma coisa, né? A gente parte... Ele é bem individualizado, parte do que cada um precisa aprender para construir o seu negócio, né? E a gente ensina isso. E também tem a parte de mentoria, que é a parte mais estratégica, de ajudar a criar um modelo de negócio, né? Com diferencial, pensando na moda, mas também pensando na parte produtiva, né? Então, a gente hoje em dia trabalha com essas duas formas e como hoje a gente também está dentro da ANPE, que é a Associação de Micro e Pequenas Empresas, a gente tem todo o background da galera aqui também. Então, desde suporte jurídico, de advocacia, enfim, de qualquer... De vários outros segmentos, né? Que empreendedor precisar, a gente também consegue direcionar esse apoio para ele, né? Não basta ter um sonho, né? Precisa se planejar e saber que esse suporte também é importante para que o negócio vá adiante, mesmo que você tenha uma boa ideia. Santa Catarina é conhecido nacionalmente como um grande produtor têxtil. Você acredita que isso vai continuar e que nós ainda temos muito a crescer para poder ter orgulho do nosso Estado nesse segmento para todo o país e o mundo? Então, essa é uma pergunta que eu também me faço e é algo que a gente, inclusive, gostaria de mudar, assim, porque Santa Catarina é visto como um polo têxtil, como mão de obra, como um polo fabril. E a gente é um dos poucos Estados no Brasil que a gente possui o controle de toda a cadeia têxtil, desde fiação, têxtilagem, tinturaria, produção. Então, tipo, o nosso Estado tem tudo para ser referência e um celeiro de criadores de moda também, sabe? Para editar moda. E a gente também tem esse potencial super criativo, né? Eu acho que o que falta é a gente dar uma mexida aí na autoestima do catarinense, né? Da gente se enxergar como esse mercado, né? Que tem esse grande potencial e se estruturar e se planejar para, de fato, conseguir refletir isso e mostrar todo esse potencial para o resto do Brasil e para o mundo também, né? Então, eu acho que, como diriam, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? O que falta é a gente meter a cara e fazer, assim. E isso é uma das coisas que a gente se pergunta e também está tentando fazer alguma coisa para fazer a diferença, né? Mostrar para as marcas, para os empreendedores que eles podem, que eles conseguem, que dá para pensar diferente, que dá para fazer diferente e que a gente tem muita coisa boa para mostrar, assim. Então, eu acredito muito nisso, assim. E essa evolução, assim como o ser humano, a gente pensa no hoje, mas a gente carrega a nossa história e o passado e a gente tem que pensar no futuro, quem vem daqui para frente, como vai ser o mundo, né? E o que é uma moda significativa? Eu acredito que é uma moda que ela tem um propósito de existir, né? Que, inclusive, é uma das coisas que a gente também, cada vez que vai ajudar a criar uma marca nova, a gente acredita muito em uma moda com propósito, né? No sentido de você não simplesmente criar roupa, né? Porque já tem roupa demais no mundo, né? Se a gente fosse ver, ninguém mais precisaria produzir roupas por um bom tempo de tanta roupa que já existe pronta no mundo. Então, qual é a razão da tua marca, né? De você querer fazer uma marca, qual o teu diferencial? O que as tuas roupas vão trazer de diferente, né? Você pensa na sustentabilidade da sua cadeia, que tipos de matéria-prima vão ser usadas, ou talvez as suas peças vão ser confeccionadas dentro de uma cooperativa, vai gerar fonte de renda, né? Para talvez pessoas que precisam e que não teriam outra, né? Então, uma moda mais consciente, mais com propósito, é quando a gente também entende qual que é a nossa responsabilidade social, né? Porque toda empresa tem também um papel social, né? Todo ser humano, na verdade, tem, mas a gente, quando empresa, a gente acaba impactando mais. Então, é pensar em qual vai ser esse impacto e trabalhar e criar um negócio de uma maneira que esse impacto na sociedade, na vida das pessoas, seja positivo. E, né, isso até a gente fala que é também usar moda como uma ferramenta política, né? Usar moda para levar dignidade, às vezes, para mulheres, para pessoas que vão usar esse trabalho, né? Para, como uma fonte de renda, para alimentar sua família, ou, enfim, vai gerar dignidade para essas pessoas, né? E também, obviamente, para o meio ambiente, enfim, pensar na cadeia toda, né? No impacto que a tua empresa e que a tua marca vai causar. Não só em roupas. Não só em roupas. Com essa tua resposta, eu me lembrei de muita coisa que a gente já ouviu falar, né? Sobre o trabalho escravo nas grandes indústrias, o que isso representa. E também, a roupa que você compra, que você adquire hoje, ela pode passar para outras pessoas através de doação, mas tem um mercado. Eu li uma matéria que o mercado da roupa usada, né? Aquela roupa que você enjoou, mas gosta dela, sabe que ela tem um valor alto e você quer passar essa roupa adiante, quer vender. Esse mercado tende a crescer até o ano 2025, 50%. Através das redes sociais, através da internet, essa roupa usada pode servir para outra pessoa. Você é favorável a esse tipo de comércio? Nossa, totalmente. Inclusive, durante a pandemia, a gente viu um boom, né? Dessas, de roupas de segunda mão, second hand, e inclusive até, tipo, marcas que já se propunham a fazer esse papel que já nasceram, né? Dentro, com essa visão, né? De reaproveitamento das roupas e de trabalhar com roupa usada, às vezes com upcycle, elas cresceram muito, inclusive foram compradas até por alguns conglomerados, algumas marcas que viram que esse mercado está crescendo e que, tipo, é também uma oportunidade de mercado. E isso é muito legal, né? Tem os dois pontos, assim, né? Que eu acho super bacana nesse mercado de roupa usada. Uma é que você estende o ciclo de vida útil da roupa, né? Que você vai impedir que... Vai diminuir, né? A quantidade de roupas que são jogadas e descartadas no lixo, o que é muito legal também para o meio ambiente. E outra é que você dá acesso a muitas pessoas que talvez não teriam condições de pagar pelo valor cheio dessa peça lá na loja. Então, você também está democratizando um pouco mais a moda e isso é muito bacana. Inclusive, marcas de luxo, algumas marcas de luxo também estão engatinhando, né? Tipo, testando algumas coisas dentro desse processo e fazendo o second hand das suas próprias peças, né? Tipo, fazendo... Segunda mão. Ah, tipo, eu tenho... Isso, das suas próprias peças, né? Então, digamos, ah, eu... Sei lá, as clientes usaram e depois de um tempo elas não querem mais, então a gente vai colocar para vender no site da própria loja num preço mais baixo para você saber que são roupas que já foram usadas. Exatamente. A mesma ideia do carro usado, né? Muitas vezes ele volta mesmo para a mesma marca para ser revendido. Isso. Isso. Como seminovo. E assim como as roupas também. Ninguém precisa parar de consumir, mas sim ter um consumo consciente. Simone, vocês... Vocês estão no Fashion Lab o coworking de moda com vários empreendedores, alguns aprendendo, crescendo e alguns que já tinham experiência. Nesse mundo da moda, me vem à cabeça que sobra muito material, que sobra linha, que sobra tecido e esse material muitas vezes pode se transformar num chaveiro, pode se transformar numa colcha de retalhos, num patchwork. Que ideia você tem sobre a sobra de um material numa pequena, média e grande indústria? É... Para pequenas... Vamos... Meu Deus, é bastante coisa, assim, né? Porque para as pequenas eu penso que é um pouco mais fácil no sentido de que elas conseguem controlar um pouco melhor o desperdício. Nas grandes indústrias já é um pouco mais complexo, né? Porque a gente está falando em muito volume e às vezes o desperdício é muito alto. Inclusive, tem marcas, por exemplo, uma das marcas que está aqui dentro, que é a Brava Rosa, ela compra saldos de malha das grandes indústrias para produzir camisetas que daí ela borda a mão e tem todo um diferencial ali de mercado, né? Então, a matéria-prima dela é o que seria lixo da grande indústria, né? Tipo, o resto da grande indústria. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho... Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala que todo lixo é um erro do design. Então, também é responsável é responsabilidade do criador, do estilista, do design, das pessoas que vão fazer, né? Que vão produzir alguma coisa pensar nesta sobra de material e o que eles podem fazer com elas, né? Aqui no Live a gente separa, né? Tipo, no meu ateliê e as marcas que estão aqui a gente separa os resíduos, os resíduos maiores e a gente doa, né? Então, eles acabam tendo destinos diferentes. E um dos projetos, inclusive, que a gente doa é para o Instituto Bia Varros que ele apoia mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, essas mulheres elas ficam dentro de um abrigo e uma vez a cada 15 dias elas têm oficinas que daí a gente se organiza e cada vez vai algumas profissionais, né? Para ensinar elas a fazerem alguma atividade com esse material de sobra para que isso possa reverter em renda para elas mesmas, né? Então, a gente conseguiu unir, né? Tipo, pegar alguma coisa que seria lixo que seria descartada e, tipo, ressignificar ele e ainda gerar dignidade né? Gerar não, né? Mas ajudar essas mulheres a resgatar a sua própria dignidade através do trabalho e da renda, né? Então, é muito legal, assim. Tipo, tem muita coisa que dá para fazer só que você tem que pensar, planejar e se dispor a fazer isso, né? E tem em uma outra parte também até dos materiais dos vestidos de noiva e festa eu dou inclusive aí para Floripa para um clube de mães que elas fazem bonecas e dou um no hospital para crianças, né? Que estão em tratamento de câncer e, enfim, de doenças, assim, mais graves e muitas, tipo, nunca tiveram um brinquedo assim, sabe? Nunca ganharam uma boneca nova assim. Então, é muito bacana que daí às vezes elas mandam vídeos e fotos e é muito emocionante de ver, né? Porque tu pensa poxa, isso seria descartado, né? Tipo, para mim não significa muita coisa esse material que está ali e pode, né? ter um significado gigantesco para quem está recebendo, né? Então, é muito bacana isso. Isso mostra que moda não é só o momento, né? Tem todo um planejamento, uma revolução com o desperdício e essa moda sendo usada. Simone, para encerrar, nós estamos há mais de um ano e meio com a pandemia e há um incentivo que as pessoas consumam os produtos locais, né? No caso, você está em Blumenau, estou na capital, mas que as pessoas consumam e possam incentivar as outras a produzir e comprar do seu vizinho ou troca, né? O escambo também é importante em épocas com tanto desemprego e tanta dificuldade. Eu queria só pedir para você deixar uma mensagem que encerra a nossa conversa falando um pouquinho sobre momento pós-pandemia. Você acredita que as pessoas serão diferentes, usarão mais as roupas que têm, consumirão mais produtos locais? que mensagem você deixa? E eu aproveito já para encerrar e te agradecer muito pela entrevista. Ah, então, imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, eu espero, né, e eu desejo fortemente que a gente aprenda, né, com essa pandemia e com tudo que a gente viveu, né? E eu acho que a mensagem mais forte que fica é de que a gente não está aqui sozinho, né? Que a gente não deve ser tão egoísta, né? Olha quantas pessoas têm ao nosso redor e quantas pessoas sempre impactadas, né, por tudo que está acontecendo e eu acho que durante a pandemia a gente conseguiu ver muito isso, assim, tipo, ver o lado bom das pessoas de se preocuparem com o outro, de se unirem, de produzirem, de tentar ajudar a comunidade e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que manter, sabe? Porque, de fato, né, a gente precisa um do outro, né? A gente está aqui, só tem esse mundo, né, enquanto Elon Musk não coloniza a Lamarthe, mas por enquanto a gente só está aqui e um tem que cuidar e ajudar do outro, assim, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que manter, sabe? Tudo que passa pela nossa vida, por tudo que a gente passa, a gente tem que tirar os aprendizados, evoluir com ele, com eles, né? E eu acredito, assim, que vai ter as duas coisas, né? Vão ter as pessoas que vão manter isso, né? E vão melhorar e vão evoluir, mas também vai ter as outras pessoas que depois da pandemia vão, sei lá, tocar o louco e consumir loucamente e, né, tipo, se soltar, né? Tudo aquilo que ficou reprimido aí durante esse tempo de pandemia e tudo bem, assim, mas eu acho que é muito importante, a gente sabe que a gente cada vez pense mais nos outros, pense mais no mundo, porque, né, a gente tá aqui todo mundo junto e o que a gente pode fazer, né? Pensar que tudo aquilo que a gente faz, a gente querendo ou não tem um impacto no outro, tem um impacto no mundo. Então, é a nossa responsabilidade planejar e pensar pra que esse impacto seja positivo, né? Porque fazer uma coisa ruim e fazer uma coisa boa é a mesma quantidade de esforço, né? Então, cabe a nós optar por aquilo que a gente quer fazer. Então, é isso, assim, faça o melhor que você puder, do jeito que você pode, enquanto a gente pode, né? Obrigada, muito obrigada pela entrevista, Simone. Obrigada.